Bom, o zagueiro Neto, o único sobrevivente da tragédia aérea com a Chapecoense, que ainda está, ele ainda está na Colômbia, voltará amanhã para o Brasil. Hoje ele foi para o quarto e segundo o boletim médico divulgado à tarde, ele vem se recuperando bem. O avião que o trará para Chapecó chega esta noite a Medellín. Também deu tudo certo na cirurgia do goleiro Jackson Foman. Ele foi operado no fim da tarde de ontem no Hospital Albert Einstein para corrigir uma fratura na vértebra C2. O Foman já saiu da UTI e pode ser transferido entre sexta e sábado para Chapecó. Lá ele vai passar por uma cirurgia para corrigir uma perda óssea na perna esquerda que não precisou ser amputada. Que bom, né? E ontem chegaram à cidade catarinense o lateral Alain Ruschel e o jornalista Rafael Hensel. Por volta das nove e meia da noite nesta terça-feira o avião da Força Aérea Brasileira tocou o solo em Chapecó no aeroporto Serafim Bertazzo. Trazendo dois dos seis sobreviventes do acidente que vitimou 71 pessoas na queda do avião na Colômbia. Um dos momentos mais aguardados por todos era o reencontro com os familiares. E a emoção tomou conta quando o filho do jornalista Rafael Hensel, Otávio, pôde reencontrar o pai. Após a emocionada reunião familiar, Rafael deixou o avião através de uma maca e entrou em uma ambulância rumo ao hospital da Unimed. Logo depois foi Alain Ruschel. Por volta das dez e meia da noite, ao chegar no hospital, o que não faltou foi apoio para os dois. Lá dentro, a irmã de Alain Ruschel também pôde passar um tempo com o irmão. E para tranquilizar a todos, postou uma foto no Instagram, agradecendo a Deus pelo milagre vivido por Alain e o apoio dado pelas pessoas na recuperação do irmão. Agora, Rafael Hensel e Alain Ruschel ficarão nos próximos dias em quartos de isolamento no hospital, onde seguirão sendo acompanhados por uma equipe multiprofissional. Olha, Flávio, escapar de um acidente como esse, como eu disse ontem, trata-se de algo extraordinário. E também traz algumas lições, né? A gente viu ali o filho do Hensel recepcionando o pai e talvez seja uma mensagem realmente de valorizar o agora, sabe? Não deixar para depois o que você pode fazer hoje, o abraço, a palavra de carinho, o gesto. Acho que fica uma lição para todos nós, né? Sobre o que é viver a vida de fato. Fica um exemplo para eles, isso aqui é uma questão mágica, para a família, para o filho, para a esposa. Ele renasceu, essa é a realidade, renasceu. E vai mudar para sempre, obviamente, o relacionamento deles. Isso serve de lição para a gente também que, na verdade, é mero espectador. A gente sente, a gente também se emociona. Que a gente sente, imagina. A gente se sensibiliza. Então, o que resta disso? Além, claro, dessa sensibilização, dessa comoção. O aprendizado, que você também pode levar para a sua vida, que é aproveitar o momento que você tem. Eu só digo o seguinte, eu conversei com alguns médicos, inclusive, que participaram do salvamento. E todos eles fizeram a mesma, eu fiz a mesma pergunta. Como é que os caras se salvaram? E as respostas foram as mesmas. Um prédio, um grande prédio, um prédio alto, tem 70 metros de altura. Você nunca viu ninguém que se jogou de um prédio de 70 metros de altura, o que caiu, escapar. Verdade. Bom, eles caíram de uma altura de 70 prédios, um em cima do outro. Eles caíram de uma altura de 5 quilômetros. Meu Deus. Ou seja, não existe explicação daqui. Existe explicação de lá de cima. Então, obrigado, o senhor é que fez a coisa, o senhor é que quis fazer e passou a mensagem. E tem alguns que ainda acham que o senhor não existe, mas eu acredito. Então, não tem explicação, entendeu? Não há ciência que explica o negócio. Não tem por quê. Ah, porque foi a cadeira. Gente, sabe o que foi? Que fez os procedimentos de segurança e tal. 71 estavam lá na listinha, não tinha jeito, era a hora deles. E meia dúzia estavam indevidamente. E aí, o homem colocou a mão e falou, ainda não. Então, não tem. Não existe. É impossível, cientificamente, essas pessoas terem que ser salvadas. Não tem explicação. Em termos de ciência, todos os médicos que eu conversei, não há explicação. De novo, se cair em um prédio de 70 metros, você não se salva. Imagine 70 prédios um em cima do outro e os caras se salvaram. Ou seja, nada explica. Só Deus.